Olá pessoal, Rafael Foreste aqui da Brasil Pices, zootecnista, especialista em gestão empresarial e se você quer saber um pouquinho mais sobre geomembranas aplicadas em reservatórios de água de reuso água potável, tratamento de efluentes e outros tipos de reservatório fica ligado que você vai saber um pouquinho mais da melhor empresa do Brasil Música Música Bem gente, eu estou falando aqui de dentro de um reservatório de mais de 500 mil litros no shopping Iguatemi, aqui de Campinas então vocês veem que a iluminação aqui é um pouquinho ruim porque esse reservatório aqui, ele é todo fechado a construtora, nós fomos contratados para fazer toda a parte de impermeabilização desse reservatório e a construtora que nos contratou vai realizar o fechamento, vamos lacrar esse reservatório inteirinho para vocês terem noção, esse reservatório tem aproximadamente 14 por 10 por 4 metros de altura e o que é legal você saber se você está querendo fazer um reservatório de estoque de água na sua casa, na sua empresa se você é uma construtora, tem um cliente que está precisando fazer um reservatório de água para chuva, água para consumo e não sabe qual gel membrana utilizar, fica ligado que vocês vão ver o acabamento aqui qual que é a primeira coisa, você precisa saber qual é o material que você quer usar o que vai determinar isso, o que vai determinar isso, primeiro de tudo, acabamento que o seu cliente quer vamos falar um pouquinho sobre acabamento nossa empresa, nós trabalhamos com todos os tipos de gel membrana o melhor acabamento é do PVC trançado reforçado é o acabamento do PVC trançado reforçado aqui, você pode ver aqui no chão que fica bem lisinho fica bem lisinho esse aqui é um acabamento de PVC trançado reforçado quanto mais perto a gente chega da luz menos parece que arrugas esses aqui, essas elevaçõezinhas não tem um milímetro de elevação aqui é só o ar porque esse material aqui ele foi parcialmente colado então nós não colamos ele inteiro senão utilizaríamos cerca de 400 litros de cola então algumas partes foram coladas algumas partes não foram coladas certo? então a gente fez tiras esse aqui é o acabamento o acabamento que nós conseguimos em 6 dias trabalhados essa obra aqui é uma obra de 6 dias trabalhados todo acabamento em inox vocês não conseguem ver o inox porque nós recobrimos e soldamos a lona em cima do inox então esse acabamento de parede acabamento de pilar vocês vão ver que tem um pilar dentro do reservatório olha o acabamento que fica o pilar então esse acabamento de pilar acabamento de parede acabamento do chão tudo bem lisinho bem grudado com um acabamento praticamente perfeito vocês veem aqui acabamento de pilar e da mão francesa que segura o reforço do pilar superior que esse aqui é um reservatório o outro a gente já fez que é do outro lado então se você pretende um acabamento bonito sem rugas de um material que é maleável e não trinca vai trabalhar com PVC trançado reforçado se o seu cliente quiser preço aí já é melhor você trabalhar com PAD esse aqui é o PVC trançado reforçado de 0,8 milímetros é uma geomembrana de 0,8 milímetros com resistência de 1,2 milímetros então a resistência desse material mais fino ele é mais forte do que o material de 1,2 milímetros de PAD puro então o que acontece ah Rafael eu quero preço então vamos trabalhar com PAD o acabamento fica pior e ele é um material que ele não aceita dobras então assim fazer pilar já é bem mais difícil se forma um vinco uma dobra muito grande o seu material ele trinca então daqui uns anos você construtora você cliente vai ter que refazer vai ter que chamar a equipe de solda consertar ele e tudo mais a agilidade o PVC trançado reforçado por ser um material mais maleável mais fácil de trabalhar a gente consegue ter uma agilidade muito maior então os nossos concorrentes desse mesmo ramo de impermeabilização de reservatório chegam a demorar três meses para fazer um reservatório igual esse dois meses três meses tá nós conseguimos entregar ele em seis dias trabalhado ah outra coisa muito importante é questão de toxidez no material né o PVC existem várias aplicações nós temos PVC que materiais de PVC de PVC que ele é tóxico e materiais atóxicos você precisa perguntar para o seu fornecedor qual é o material que ele trabalha o PVC tóxico é o mesmo que usa para a lona de caminhão tá então não pode ser usado o mesmo material para um reservatório para consumo humano para um reservatório de consumo animal então você tem que olhar isso aí o PAD ele é atóxico então você pode usar hoje né 2022 aqui mês 8 mês 10 desculpa você pode usar qualquer tipo de PAD né sendo gel membrana atóxica beleza fechou outra coisa muito importante tá coloração nós trabalhamos com todos os tipos de cores né o PAD não infelizmente nossa empresa não trabalha né mas o PVC esse aqui é um material preto vocês veem que o material ele é preto certo então nós conseguimos trabalhar com os tipos de cores ah Rafael eu quero um reservatório branco beleza o ruim do branco é que você mostra muita sujeira né ah se é esse o objetivo beleza o branco é a melhor opção quero um azul a vantagem do azul é que parece que a água está bem limpinha tá então ele dá aquela impressão de uma água bem limpa só que isso acaba encarecendo porque é necessário colocar alguns polímeros diferentes pra dar a coloração que você pretende ter certo ah beleza Rafael eu posso a geomembrana sem colar ela na parede usar ela solta pode tá a única coisa é que ela dá outro acabamento eu vou colocar um reservatório aqui do lado que não foi feito a utilização de cola pra vocês verem a diferença de acabamento mas questão prática não tem problema nenhum tá porque a água quando ela você enche esse reservatório de água ela encosta o material na parede e ele dá esse acabamento só que debaixo da água tá bom beleza então é questão de acabamento já respondemos questão de agilidade já respondemos questão de coloração que é uma coisa que seu cliente cliente da construtora você também cliente final às vezes tem essa dúvida certo pra vocês construtoras pra vocês clientes internacionais a gente consegue mandar a lona com seu logo tá então por exemplo ah Rafael tem esse reservatório ali tá a escada escada marinheiro ah eu quero que a pessoa quando chegue na escada dedicar aqui com o paredão com o meu logo tudo bem a gente consegue fazer isso pra você tá bom é bacana então questão de acesso vocês veem por exemplo que o acesso a esse reservatório a gente teve que passar aqui não é fica no subsolo e aqui do lado de fora é um corredor deve ter um metro um metro e meio então assim a gente tem que trazer acesso a gente consegue é tendo pelo menos menos um espaço de 3x3 2x2 pra ou a gente tem que picar o material que foi o que aconteceu nesse reservatório aqui a gente pica todo o material vem aqui dentro e solda vocês veem aqui aqui tem uma solda tá vendo aqui já tem mais uma solda então a gente solda o material aqui dentro do reservatório ah Rafael quanto tempo durabilidade gente quanto tempo vai durar essa gel membrana em locais pra reservatório de água onde não pega o sol não tem muita validade tá gente o que estraga o material é o sol né pra vocês terem noção pra vocês clientes construtoras pra vocês terem uma noção a gel membrana exposta ao sol ela começa a ficar feia depois de 15 anos tá ela começa a ressecar né eu falo que assim sabe aqueles aquelas transportadoras que tem aquela lona velha de caminhão que você dobra ela e ela trinca começa a acontecer isso com 15 anos da gel membrana exposta ao sol quando ela tá protegida do sol que é o caso de reservatórios de água pra consumo humano pra indústrias que querem estocar materiais qualquer material tá que não seja composto de petróleo né você consegue estocar ele nesse reservatório e ter uma durabilidade aí meu a longuíssimo prazo então vai durar aí 30, 40 anos com certeza tá então fica ligado é isso aí outra coisa que vão perguntar que eu acabei de responder né Rafael o que eu posso estocar eu sou uma indústria de ácido consigo estocar ácido clorídrico consegue consigo estocar ácido cítrico consegue consigo estocar é materiais alcalinos consegue água você só não pode estocar materiais de altíssima temperatura né então você vai ter alguns problemas a durabilidade do seu material vai durar menos e se você estocar ácido ou algum composto de petróleo fraco a durabilidade do material também dura muito menos só que por exemplo vou estocar querosene aí já não dá entendeu então é isso aí gente eu acho que se vocês tiverem alguma pergunta esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo focado para construção civil tá para os nossos clientes de construção civil então alguma dúvida curiosidade deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês segue o nosso canal né o canal da Brasil Pieces nós somos uma empresa presente em mais de 5 países hoje né então nós estamos presentes com projetos no Brasil Paraguai Suriname Bolívia Angola né já fornecemos treinamentos para Estados Unidos Ásia quase que inteira então fica ligado trabalhe com os melhores trabalhe com a Brasil Pieces deixa seus comentários segue a gente aí nas mídias sociais nas redes sociais e até a próxima gente valeu Amém 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 La